Hoje na edição do Canal 100, nós falamos ontem um pouquinho, né? Na abertura, na passagem do programa da Cléo para o Canal 100, a gente trocou uma ideia rapidinha sobre essa questão. O assunto é polêmico, aqueles, como nós colocamos aqui, que defendem a ideia e aqueles que não defendem. Por isso que nós vivemos num país que, graças a Deus, reina a democracia. Nós fizemos um dia aqui uma enquete rapidinha no programa. Se você quiser opinar no WhatsApp 991741005, você entra aí e só diz assim, sim ou não. Igual vai ser essa consulta do próximo dia 7. Nós fizemos esses dias, lembra Cléo? A maioria optou, foram quase 500 manifestações a favor. 991741005, se você quer mandar uma mensagem aqui no Skype, tigraombc.com.br ou produção.com.br. Estou falando, o Sul é meu país. Recebo aqui um voluntário, que é o Emílio, para a gente falar exatamente como é que vai ser essa ação do dia 7. Primeiro, prazer rever o tê-lo aqui no Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Boa noite, Emílio. Tudo bem? Boa noite, bom dia. É muito legal estar aqui. É sempre bom esclarecer essa oportunidade de a gente esclarecer esse tema que é tão polêmico e tão interessante que estamos fazendo história. No momento em que o mundo está passando por várias transformações, estamos aqui vivendo aquilo que a gente sempre pretende, que é que o imposto fique na cidade. Esse movimento tem 25 anos, ele não nasceu ontem, já tem há 25 anos, e é bom esclarecer alguns pontos polêmicos que vai ser bastante oportuno nesse momento. Perfeito. Emílio, a ação vai ser agora no dia 7? Sim, começa às 8 horas da manhã, vai até às 6 horas da tarde. E em todas as cidades do Sul. Perfeito. Eu ia te perguntar exatamente, toda a região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é isso? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, exatamente. Essa é a pergunta, né? Basta de Brasília, porque nós hoje carregamos 80% dos nossos impostos, que você, cidadão, nós temos três ladrões oficiais que entram todos os meses, entram na nossa empresa, na nossa casa. É o municipal, estadual e federal. Eles roubam e o que é que devolve para nós? Nada. Aí o prefeito, seja quem for, não me interessa quem é, desesperado, explode IPTU, ISS, TBI, multa de trânsito. Porque o grosso, que é o ICMS, PINS, Confins, Imposto de Renda e tantos outros impostos, que a gente não sabe nem, vai tudo para onde? Aí você vai dizer, não, mas e os nossos irmãos nordestinos? Não chega, não chega, tudo para em Brasília. Somos escravos da Constituição de 88, claro, aliás, todos nós somos escravos do Sarney e seus discípulos, e aí criam seus heróis, né? Criou o Collor, criou o Lula, criou o Fernando Henrique, mas o principal não muda, que é a Constituição. O movimento sul, meu país, vem exatamente na intenção de fazer autonomia às cidades. Agora, você acredita que a Brasília, e aí, quando um cheirinho de Moscou no ar, vai aceitar separar dessa forma? Então, o nosso movimento é pacífico, democrático e a urna é manual. E aqui deixo para o ouvinte uma pergunta interessante. Cadê o certificado da Inmetro, ou qual é o órgão que certifica a nossa urna eletrônica? Por que que só no Brasil existe urna eletrônica? Por que que nós vamos agora colocar o dedão lá, parece que até, parece até que funciona, né? É um teatro espetacular, mas nós todos somos um bando de escravos trabalhando a nossa vida, e o pior de tudo, Brasília está tirando o pior que poderia tirar de um ser humano, a esperança. Porque desde a Constituição de 88, nos faz escravo, e o que que volta para as regiões? Quando volta é 20%. Então, as pessoas que também questionam a relação, ah, mas o Rio Grande do Sul está falido. Senhores, o Brasil está falido, não é só o Rio Grande do Sul. Dois, quantos bilhões de dólares o Rio Grande do Sul mandou para Brasília e não volta? Terceiro, é melhor carregar um estado, no caso, o Rio Grande do Sul, do que carregar seis ou sete que a região sul carrega. Perfeito. E é interessante clarecer, só que não existe hoje no Brasil vários movimentos separatistas, não é só o do Sul. Perfeito. Emílio, vamos falar mais sobre a votação. Eu gostei da tua explanação, e aqui, ó, não tiro nada do que você falou. Eu sempre falo aqui, ó, se a gente pagar o imposto, podemos pagar, se a gente tivesse o retorno que a gente esperava, tudo bem. Mas nós não temos, e eu sempre digo isso aqui, se você pagar, mas tiver o retorno, saúde, segurança, boas estradas, enfim, tudo bem. O pior é que chega, fica tudo em Brasília. Um ano de imposto. É verdade. Olha só, ouvindo, só para ter uma ideia, um ano de imposto, apenas um ano de imposto. É possível triplicar, não é duplicar, três pistas de Itajaí, São Miguel do Oeste, Curitiba, Foz do Iguaçu, Porto Alegre e Uruguaiana. Um ano de imposto. Quantas vidas seriam poupadas? Emílio, como é que vai ser a ação do dia sete? Vamos falar agora específico da ação do dia sete. Quem vai participar, como é que participa, como é que faz? Sim, tem que apresentar a carteira de... O título de eleitor, olha, de um branco agora, é o título de eleitor, tem que ser maior, claro, que vote. E a pessoa se apresenta para que seja ali identificado corretamente que a pessoa é de maior e que está apta a votar. Serão várias urnas no Sul. Aí eu peço aos senhores e senhoras um pouco de paciência, porque não tem dinheiro para bancar isso. São voluntários que estão dando dinheiro, não tem ONG por trás disso, não tem nenhum político por trás. Aliás, nós queremos distância de todos os políticos, porque todos estão contaminados com o vírus do Sarney e do Lula. Todos estão contaminados com o vírus do negócio chamado Constituição de 88. Portanto, esse movimento é pacífico e a hora que você estiver na fila, um pouquinho de paciência nós iremos pedir, porque é tudo manual e são voluntários que estarão lá. Perfeito. Então vamos falar exatamente. Vamos falar da nossa região, Balneário, Itajânia. Onde é que vocês vão colocar as urnas, Emílio? São vários locais. São vários locais. Por isso que você vai no sulivre.org. Repete para a gente. Sulivre.org. Sulivre.org. E lá você digita Balneário, navegantes Itajaí, lá aparecem então as urnas onde estará. Por exemplo, só em Itajaí serão 14 urnas. 14 urnas. E assim por diante. Vai ter várias cidades que é praticamente impossível lembrar de todas elas. Sim, claro, claro. Aí a pessoa que estiver mais próximo e aquela que não estiver na cidade, na sua cidade, procure uma cidade mais próxima para que você vá lá e consiga votar. E leve o seu filho e sua filha para mostrar esse momento histórico, para questionar o professor. Professor, o que história é? Estão querendo? Estão ficando maluco? Estão querendo separar o Brasil? Sim, claro, porque Dom Pedro para nós é o nosso herói. Mas para Portugal, ele é traidor. E dependendo de você estar na história, nós não somos traidores, nós somos libertadores. E no momento que a criança vai lá ver isso, ela começa a falar, o que está acontecendo? E aí os pais têm que explicar. Nós queremos parar de ser um bando de escravo de Brasília. Perfeito. Se você quiser todos os detalhes, sulivre.org. É interessante que ela ia dizer que, ah, mas só uma guerra para separar esses senhores? Já estamos em guerra. Emílio, não fala nessas coisas de guerra, essas coisas, Emílio. Para com isso. Perfeito, claro, não faz sentido. Não somos, não somos, não fala nesse negócio de guerra. Não, mas o pessoal fala muito disso. Esquece, esquece, isso não tem. Claro, na guerra já estamos, né? Exatamente. O Rio de Janeiro daqui a pouco vai chegar aqui, não é? Sulivre.org. Entra lá, coloca o nome lá, Itajaí, Balneário e Camoril, navegante, onde você estiver. Pega o seu título, faça o seu dever, tá bom? O sul é meu país. Esse é a ação que vai acontecer agora, no próximo dia sete. Começa a que horas, Emílio? Oito horas da manhã. Vai até que horas? Vai até às dezessete horas. Tá, e aí vocês vão fazer a apuração que horas? Ah, no final do dia. Final do dia. Um pouquinho de paciência, senhores e senhoras. Um pouquinho de paciência. Pra que tenha, aí sim, o ano passado a gente conseguiu mais de seiscentos mil votos. Esse ano a gente pretende atingir um milhão de votos. Isso aí é consultivo. Consultivo, perfeito. Estamos seguindo a determinação. É legal, sempre tem alguém querendo falar bonito, mas é legal, senão eu não teria enchido, nós não teríamos enchido a Câmara de Vereadores de Itajaí. Tudo, existe um rito, estamos seguindo o rito conforme a nossa legislação e a orientação da ONU. Obrigado, Emílio. Um abraço, sucesso. E só pra encerrar, se nós não evoluíssemos, estaríamos falando em latim ainda. É verdade. SulLivre.org, né? Dia sete, SulLivre.org. Leve o seu título de eleitor a partir das oito da manhã, você vai saber. Clica lá, põe a sua cidade, você vai ter evidentemente os endereços pra você poder participar dessa consulta, tá certo? SulLivre.org, digite a sua cidade.